Além do desemprego com essa alta dos preços, aumenta também a inadimplência. Dados do Banco Central apontam que subiu o número de inadimplentes nos meses de janeiro e fevereiro deste ano e a situação deve se estender durante este primeiro semestre. Os principais atrasos das pessoas são referentes aos empréstimos, por exemplo. E aí, como é que resolve isso? Vou começar agora ao vivo via Skype com a economista Josenito Oliveira, que já está conectado com a gente. A quem agradece a conexão tão cedinho aqui no Balanço Geral Manhã. Seja bem-vindo, obrigada pela participação desde já. Para aqueles que estão inadimplentes e não conseguem, digamos assim, manter todas as contas pagas nesse momento, existe saída. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos assistem. Situação difícil, né? Não tem assim uma receita de bolo que possa resolver de forma imediata. Mas a situação é preocupante. Bom, eu tenho alguns dados também, só para você ter ideia, daqui do Estado de Sergipe. 76% das famílias daqui de Sergipe estão endividadas, ou seja, estão com sua renda comprometida. Dessas 76 famílias, 22% melhor dizendo, estão com contas em atraso. E 6,6% elas não têm condições de pagar. É importante também destacar, para quem está nos assistindo, a diferença entre endividamento e inadimplência. Então, o endividamento, quando você tem a sua renda comprometida já com dívidas, tá? Seja ela diversos tipos de dívidas. A principal, que mostra essa pesquisa, é justamente o cartão de crédito. 89% das pessoas estão endividadas com o cartão de crédito. Em segundo lugar, vem os carnês de loja, não é? E a inadimplência é quando as pessoas, elas deixam de pagar suas dívidas. Tem dívida e não tem condições de pagar. Bom, o que se tem que fazer nesse momento agora, é procurar os seus credores para negociar estas dívidas. Notadamente, os bancos, por conta dos cartões de crédito, são os operadores dos cartões de crédito. Então, tem que negociar. Essa situação, ela se agravou porque muita gente perdeu emprego, né, Tamires? O Brasil está hoje com mais de 14 milhões de empregados. Sergipe, aqui, nós temos os dados. Enquanto o Brasil, nós temos pouco mais de 14% de desempregados. Em Sergipe, nós estamos beirando aí os 20%, ou seja, um quinto da nossa população está desempregada. E outra parte que vive na informalidade, ou seja, 30% dessa informalidade, está sofrendo muito por conta da pandemia. E para completar esse auxílio emergencial, que está variando aí em torno de 250 reais, ele não dá nem para comprar a cesta básica, que é uma das mais baratas do Brasil aqui em Sergipe. Então, é uma situação complicada. Então, esse endividamento requer uma negociação com os credores, Tamires. Exatamente. Em relação a empréstimos, existe uma parcela da população que contraiu o empréstimo quando estava empregada, depois perdeu o emprego e aí ficou com essa demanda do empréstimo sem conseguir dar conta. Qual a orientação para essas pessoas que estão nessa situação? Olha, sempre é negociação, tá, Tamires? Sempre é procurar os credores para quê? Para postergar, ou seja, aumentar o prazo dessa dívida, diminuir as parcelas, né? Ou com aquele dinheiro que recebeu parte, fazer essa negociação, porque também as pessoas não podem ficar sem renda, né? É situação que é preocupante e que é extremamente difícil. Então, nesse momento agora, tem que procurar os credores e tem que negociar, porque não dá para ficar, ah, não vou pagar, que isso vai virar uma bola de neve e a situação pode se agravar e ficar pior ainda. É por isso que é extremamente importante nesse momento políticas públicas que gerem emprego. Apesar da gente estar vivendo uma pandemia, é importante que os estabelecimentos continuem funcionando na medida do possível para manter os empregos das famílias que já estão empregadas, afinal de contas, afinal de contas, fome também mata, as pessoas precisam realmente de subsistência. Eu quero te agradecer a participação aqui no Balanço Geral Manhã, desejar um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, Tamires, para você também. Obrigada.